Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à unidade de Cubatão da Universidade de São Judas. A sua jornada, ela precisa ser tranquila em um ambiente propício para o ensino e aprendizagem. Eu trabalho lado a lado com o seu coordenador de curso, então os seus professores, os membros administrativos da unidade trabalham como uma grande orquestra para que eles possam funcionar, se dedicar para a sua experiência acadêmica ser única e especial aqui com a gente. Você aluno, você aluna pode entrar em contato com a Universidade de São Judas por diversos canais. Nós temos o chat, temos o teleatendimento. Dentro do seu próprio life, você encontra todo o caminho online para que possa ter uma excelente experiência administrativa também aqui com a gente. Você aluno, você aluna vai encontrar o campus preparado para o seu retorno. Preparamos cada laboratório, seja ele multidisciplinar ou laboratório específico para o seu aprendizado. Além disso, o curso de Medicina da São Judas possui convênio com essa Baixada Santista aqui, com todos os hospitais que são importantes para o seu aprendizado. Preparamos um retorno seguro para que a sua jornada acadêmica seja especial. Nós temos espalhados aqui na nossa unidade álcool gel e orientamos diariamente para que você mantenha o distanciamento social. Antes de você entrar no nosso campus, eu oriento que você preencha o formulário de saúde. O formulário está disponível em um aplicativo próprio, fácil de baixar no seu celular e que você pode acompanhar diariamente. Você pode escolher qual é a melhor forma para o seu aprendizado. De forma presencial, online, é a sua escolha, do seu jeito. O mais importante é que você aprenda da melhor forma aqui com a gente. Legenda Adriana Zanotto